Ei mãe, podemos pegar esse? Ah, e esse aqui! E esse, e esse também! Sunn, eu te disse que você poderia ter apenas um único gato! Mas e todos os que não são adotados? E se eles morrerem de solidão? Eu já disse! Escolha o seu preferido e vamos embora! Hummm... Sejam todos bem-vindos ao seu novo lar! Todos? Todos?